Aí eu tô descendo pra fazer um show no Cine Teatro Central. Isso? 2001, sei lá o quê. E aí eu vejo uma coisa de CD pirata e eu leio assim, Ah, sapatão. Aí eu falei, pô, eu vou lá ver porque é claro que eu tô. Aí eu, assim, estava. Era Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, acho que era em ordem, Fabi. Ana Carolina, sei lá, Maria Bethânia e mais uma. Aí eu olhei aquilo e o cara me reconheceu, ele deu uma olhada assim. Aí eu falei, cara, é, há sapatões. E voltei e fui embora fazer meu show. Eu falei, porque eu não vou, eu não posso brigar com ele. Eu achei foda a ideia. Achei que ele tava defendendo o dele, sabe o quê? Eu só, pô, coloca sapatões, há sapatão. Pô, não dê serviço, né? Tchau, tchau.